Tio Chico, boa noite, tudo bem Tio Chico? Abraço pra você. Vou falar meio baixinho aqui que a minha esposa tá dormindo, meu filho também. Raramente eu fico acordado até essa hora. Mas enfim, então vi um vídeo seu outro dia falando da FAM 160 motor de plástico. Mas você falou também da eficiência energética do motor, potência, um motor que entrega boa potência. Inclusive velocidade final e tudo. E eu queria saber o seguinte, essa moto, ela é comparável à DK 160, entendeu? A DK 160, ela se equivale à FAM 160 pra locomoção urbana, né? Porque eu ainda tô com a Intercept, a Intercept tá lá nos 27 mil. E por sinal, esse tempo todo queimou uma lâmpada semana passada. Mas eu tô muito tentado a comprar a DK 160 pra ir pro trabalho, né? Fazer esse trajeto de casa pro trabalho. Bom, essa é a minha pergunta. Um abraço pra você, Tio Chico. Um beijo, meu querido. Ô Alessandro, eu tava aqui olhando o site da Haudiu, só pra ter a certeza em relação à potência. Pra você ter ideia, a CG 160, ela tem todas essas vantagens que eu falei em relação à potência, torque. E a DK 160, ela é completamente equivalente. Porque ela tem uma potência de 15 cavalos, tá? E a CG 160 tá na faixa dos 14, 15, quase 15 também, tá? Então, são equivalentes. Sendo que a DK 160, esse motor 160 da Haudiu, é mais durável, tá? E a moto é muito mais bem acabada do que a CG e suas variáveis. Eu estou garantindo, eu estou dizendo, afirmando, sem dúvida, tá? Qual a vantagem de você comprar uma CG diante de uma DK 160? Nesse caso, isso é irrefutável. A CG 160, motor de plástico e suas variantes, você acha peça em qualquer padaria. Você caga no chão, tem uma peça da CG. Por quê? Porque a Honda, além de fabricar essa moto aqui, ela tem muitas parcerias com fornecedores e fabricantes de peças paralelas. Que não quer dizer que seja peça ruim. Mas a Honda, para esta motocicleta em específico, ela consegue ter muita disponibilidade de peça. Tem muitas fábricas produzindo peças paralelas da CG. Então, é imbatível, cara. Em relação a peças, custo de manutenção, a CG é imbatível. Não é à toa que é a moto mais vendida do Brasil. Porque a Honda, ela conseguiu muitos fornecedores. Muitas fábricas produzindo peças diversas para a CG. Então, você vai em qualquer biboca, o cara, você pergunta, ó, quebrou tal peça, o cara já troca rápido. Por quê? Pode ser peça de boa qualidade, péssima qualidade, o cara não para. Você entende? Agora, uma DK 160, você só vai achar peça na concessionária. Não é o mesmo preço de uma CG. Óbvio. Agora, se você me falar assim, tá, mas tudo bem, eu entendi que no preço de manutenção, a CG é imbatível. E agora, e no resto? Em relação a conforto, potência, eficiência energética, tudo que você falou lá de benefício da CG 160, a DK é melhor? É melhor. Ou igual. Só que, tá, mas o que é melhor da DK 160 comparável a CG motor de plástico da Honda e suas variantes, que é Fan, Start, Titã? O que é melhor da DK 160? Durabilidade. Acabamento. O acabamento da DK é muito melhor. Aliás, o acabamento da Raujoo é melhor do que a Honda, da mesma categoria que eu tô falando, mesma categoria de moto. A Raujoo, gente, eu tô cravando sem medo, tá? Sem medo. Sem medo de ser feliz. O acabamento da Raujoo é melhor do que da Honda e da Yamaha. E aí eu desafio você, amiguinho, amiguinha, pega uma brosta 160, coloca uma NK 150 do lado e coloca uma Crosser 150 do lado. Bota as três do lado. E aí olha o acabamento de uma brosta, de uma DK 150, NK, desculpa, NK 150, NK 150, todas as três, Trail. Moto pra trabalhador. E olha o acabamento de uma Crosser. Você vai olhar o da NK 150, é muito melhor. Punho, controle, plásticos, tem ABS na dianteira. Qual é o pênalti da NK 150? Tem freio a tambor na roda traseira. Isso é uma zerda. Desqualifica a moto? Não. A brosta é a pior das três, porque tem freio CBS. Nem ABS é. E o acabamento é uma brosta. O painel é fraco, não tem nem marcador de marcha. Aí vão ter os idiotas. Ah, marcador de marcha é pra quem é Nutella. O argumento de gente assim é o argumento de um australopiteco, né, bicho? De um parafuso. Por isso que eu falo, olá, senhor parafuso. O cara que define uma pessoa de Nutella e raiz tem uma mentalidade de um parafuso. O cérebro de ervilha. E aí você vai pra Crosser. Tem um painel completo, tem ABS na dianteira, tem freio a disco na traseira. Mas olha o acabamento dos plásticos. Olha o bocal do tanque. Olha lá o acabamento dos plásticos. Enferruja. Então qual das três é a melhor? NK 150. Eu estou falando da NK. Aí você vai pra DK 150, pra Factor 150, que é a mais fraquinha de todas. 12 cavalos. Você pega a DK 160 com 15 cavalos e a CG. Pega aí qualquer um. Até a Titan mesmo, que é a mais porradona lá. Se você colocar as três, você vê que o acabamento da DK 160 é melhor. Tanque de 16 litros. É o maior tanque da categoria. Em volume. Então, gente, cabe a cada um verificar qual é a necessidade. Pro trabalhador brasileiro, às vezes ele prefere uma moto que dura menos, mas que ele pare e tenha a manutenção mais rápida. Eu até entendo. Mas eu não acho isso... Quando você coloca na ponta do lápis, e aí você vê o quanto você gastou. Porque o cara... É porque o brasileiro não faz conta. Ele não faz conta. Ele pensa assim. Ah, eu prefiro parar a moto, consertar e botar pra operar. Mas por quê? Porque ele não tem planejamento. Ele não para pra fazer as manutenções preventivas. Ele não planeja a manutenção preventiva. Ele deixa simplesmente a moto quebrar. Então ele só faz manutenção corretiva. Eu tô falando do trabalhador mesmo. Então o que ele pensa? CG me atende. Porque a CG vai quebrar e na hora de eu fazer a manutenção corretiva, eu vou lá e conserto. Eu acho peça qualquer, qualquer bosta. Coloca e bota pra rodar. Até a moto quebrar de novo e eu fazer manutenção corretiva. Então o proprietário, trabalhador de CG's 160, ele vai só na manutenção corretiva. E manutenção corretiva, comprovadamente, é mais caro. E outra coisa, ele troca óleo de mil e mil. Porque a moto não aguenta. Então ele sempre vai trocar óleo de mil e mil. E aí quando você faz... Claro, o brasileiro não faz conta. E também ele não é planejado. Então quando você pega a conta, se alguém fizer realmente planilhar isso, fizer a conta de quanto o brasileiro gastou pra aquisição de uma CG. Troca de óleo. Quanto é que ele gastou no óleo? Porque ele troca de mil e mil. E peças de reposição quebradas e a manutenção corretiva. Porque quando ele gasta em manutenção corretiva, você tem que contar o preço da peça e a mão de obra. Por mais que seja barata, quando você faz em muitas vezes num espaço curto de tempo, fica caro. Só que o brasileiro, como ele não faz conta, ele não é planejado, ele não enxerga. Isso vai pra nuvem. Entendeu? Então, a lenda urbana de que a CG 160 é mais barata, é lenda urbana. Porque ninguém faz conta aqui nesse país. Então tem-se a ilusão de que a CG é mais barata. Porque tem peça fácil, porque o cargo no chão tem uma peça lá, na padaria tem uma peça. Mas quando você planilha tudo e faz, pro brasileiro mesmo, que é trabalhador, que precisa da moto pro sustento, a CG não é a melhor opção. E aí vamos pra Factor e a DK 160, que são duas motos que eu coloco no mesmo bolo. Por quê? Porque a Yamaha não tem muitas parcerias com fábricas de peças paralelas. Tem até mais, com certeza tem mais do que a DK, que de fato não tem. Mas é bem menos, é muito mais restrito. E aí são duas motos que, se o cabra planejar, não quebra. Se ele fizer manutenções preventivas, não quebra. Se ele quiser trocar de óleo, a cada 3 mil ele consegue. Botando óleo de qualidade, não dá pau. Motores que vão pra mais de 200 mil quilômetros. O acabamento da DK 160 é melhor do que o da Factor, que é uma moto bem mais simples, mais fraca. 12 cavalos da Factor. E o acabamento da DK 160 é melhor do que a das 3. Então quando você faz, se o brasileiro realmente fizesse uma manutenção preventiva, ele gasta menos óleo, menos custo de mão de obra na troca dessas peças. E ele compraria peça genuína, mais caro, mas que dura mais. Então a longo prazo, planilhando essas 3 motos em 30 mil quilômetros, a CG 160 é mais cara. E aí quando você planilha isso num custo operacional, num prazo de 12 meses, a CG 160 é mais cara. Por quê? Ela tem um preço mais caro de aquisição, bem mais caro, é a mais cara de todas. A Titan, 20 mil reais fácil no mercado. Sendo que a DK 160 está na faixa dos 16, 17. E a Factor 150 está na faixa também 17, 18 mil. Então o custo de todas elas, a CG sempre será mais cara. Porque ela, independente dela ser mais econômica, mais eficiente, energeticamente falando, ela ser mais confortável, a durável ela não é mais confortável e ter torque bom e potência boa, até comparado às outras, tá? Ainda digo que a DK 160 é melhor na potência. Ela não tem uma viabilidade econômica. É simplesmente porque a Honda tem um monte de concessionários. Eu fiz uma live com os cilindrados, recentemente, e um dos participantes disse, ah, mas a Honda tem mil concessionários no Brasil. Eu disse, é verdade, mas desses mil concessionários, 90% não tem qualificação. E aí se você parar em qualquer lugar, os caras não têm qualificação. E aí, logo depois, esse mesmo participante, que é um querido, tá? Ele disse que ele estava viajando com a Shadow dele, 750, que deu pau, ele mesmo falou, deu pau a Shadow, ele teve que parar a Shadow num concessionário que fez cagada. Ah, mas tinha concessionário. Mas fez cagada. Ele mesmo disse, aí, cara, não adianta ter mil concessionários se 90% desses concessionários não tem qualificação. Dá no mesmo. É só volume, é só espuma. Então, são essas questões que a gente precisa ter uma visão racional e desmistificar essas lendas. A Honda, ela tem mil concessionários. Isso é um fato. Mas desses mil, 50% tem qualificação? Duvido. O que é qualificação? Mão de obra adequada, peças de reposição, ferramental, estrutura. Será que tem mesmo? Ou é ilusão? É volume. Hoje eu entendo como volume. Você, amiguinho, que tem aí mais de 100 mil reais na mão pra comprar uma moto, você teria coragem de comprar uma Africa Twin e parar, você viajando, parar numa autorizada Honda, me dá calafrios. Parar uma Africa Twin de mais de 100 mil reais, me dá calafrios. E você parar numa autorizada Honda, lá no meio onde o Judas perdeu a bota. As botas. Você tem coragem, amiguinho? Eu prefiro parar na oficina do Zé, que é a mesma coisa. não tem qualificação, pô. Tudo bem pra uma moto de baixa cilindrada, show de bola. Mas não tem qualificação até pra isso. Então são essas questões que eu estou relativizando. Não tem hipocrisia. Mas eu preciso relativizar pra vocês e eu desafio. Vamos lá. Alguém que... Um matemático, um estudioso aí, pessoal aí de números, pega aí... Até quem quiser fazer uma tese aí, quiser defender uma tese de motociclismo, pega aí três personagens. Um cara que tem um ACG, motor de plástico, todas as três do mesmo ano. Um cara que tem uma DK 160 e um cara que tem uma FAC 150. Todos do mesmo ano, zero quilômetro. Pega esses três personagens, pega do zero, estudo científico, tá? Faz um estudo de caso, científico mesmo. Pega esses três caras, estuda por um ano, faz uma continha, pega esses caras e faz uma conta de quanto esses caras gastou em um ano. Qual dessas motos trouxe mais prejuízo desde o valor de aquisição ao valor de manutenção até o décimo segundo mês? Sem dúvida, a Honda vai ser a pior de todas, porque eu tenho certeza se ele for trabalhador mesmo até o décimo segundo mês, ele vai ter feito o motor ou já estará beirando a fazer o motor. Ou ele já teve um problema na embreagem, teve um problema no motor, teve que chamar algum mecânico para poder abrir a parte de cima do motor ou a parte de embreagem. Eu garanto a vocês. Porque a Honda ela optou em ter menos durabilidade. Foi uma opção da Honda. Então, por favor, reflitam nisso, tá? Faça essa reflexão. Eu desafio vocês a fazerem essa reflexão. Não tem preconceito nenhum envolvido nisso. Simplesmente são fatos. E depois... A CIDADE NO BRASIL